Eu vou mostrar aqui pra vocês hoje como é que faz no app do celular o nosso extensio Beleza? O aplicativo que eu uso é esse aqui, ó, é o PixArt Então entrou nele, ele vai abrir aqui, você vai escolher a imagem normal Então vamos lá, escolher essa imagem aqui do crioulo pra gente fazer Aí primeiramente você vai aqui em ferramentas, cortar Pessoa Aí vocês vão ver aqui, ó, que tem um... às vezes na imagem fica algumas partes Fica sem marcar ela, aí a gente vai nesse pincelzinho aqui Vou lá, aproximo bem, ó, e faço o contorno aqui, ó Da parte que não ficou bem legal Pronto Toda essa parte que tá pintadinha de vermelho, ela vai ser recortada Beleza? Show de bola A gente dá um pra frente, viu, ó, ficou... tirou o fundo legal Dá um salvar Depois aqui do salvar, você vai vir aqui, ó, efeitos Saturação Nesse caso essa imagem nossa já tá sem saturação Mas se fosse uma imagem colorida, eu tiraria toda a saturação dela Vai ficar preto e branco Vou em efeitos de novo E agora eu vou aqui nesse efeito aqui, ó, poster Beleza? Clico mais uma vez em cima Coloco 100% de detalhes Deixo 0% de suavizar E deixo em, ó, uma cor só Preto e cinza, né, a gente ia ficar legal A gente deixa com duas aqui, ó Deixo no número 2 que vai ficar bom Com várias camadas, beleza? Show de bola Dou um ok novamente Pô, beleza Henrique, agora pra colocar as marcações Pra gente acertar uma assistência depois Como é que faz? Tem também Vamos aqui Em ajuste Aí tamanho Você vai colocar tamanho retrato Viu que ele deu uma Uma aumentadinha ali, né? A gente pode aumentar ou diminuir Você vê como é que você vai querer fazer o seu Beleza Aí você pode ajustar aqui pra centralizar ela Beleza Encerto bem Dá um ok aqui Aqui em cima Aí desceu Vou lá aqui, ó Em desenhar Desenhar de novo Aí ele vai me dar aqui, ó A possibilidade de formas Eu escolho Geralmente eu escolho Eu escolho o losângulo Eu tiro aqui a A bordinha dele um pouco Dou um ok Venho aqui, ó Nesse cantinho aqui E faço a primeira marca Beleza Posso colocar mais pra cá aqui Beleza Ops Aqui, opa Tirei esse, tirei esse Venho pro lado de cá Vamos fazer nessa marca do lado de cá Posso ajustar aqui, ó Beleza Aí tá com as duas marquinhas aí já Que você vai poder cortar depois pra acertar E vem aqui Dá um ok aqui E dá um salvar Beleza? Já salvou na sua galeria Agora é só você mandar imprimir E manda bala Beleza, galera? Então esse foi o tutorial E rapidinho De como fazer o seu stencil Pelo PixArt Espero que você tenha gostado Se curtiu Deixa aí seu like Comenta Se tiver dúvida Deixa aí pra gente Firmeza? Valeu Até mais Fui Fui Tchau 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 Tchau